Salve, salve! Aqui quem fala é o Muka, trazendo para você mais corridas no modo online aqui no Forza Horizon 4. E como você está vendo aí, a gente vai começar de Lexus LFA. Para quem não sabe, esse conteúdo aqui faz parte dos melhores momentos das nossas corridas que eu faço nas lives da Twitch, tá? Se você quiser correr comigo, é só me seguir lá na Twitch. Eu estou lá das 17h, 18h até as 20h. E das 22h até 1h, 2h da manhã, por aí, dependendo do nosso ânimo, tá? Lembrando, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder as dicas aqui do canal, tá? Muito obrigado aí pelo feedback do último vídeo aí. Todo mundo que assistiu o último vídeo, deu uma animada na galera que só anda com câmbio manual, né? E quem joga com câmbio manual com embreagem, continua também, mano. Porque eu percebi que o câmbio manual com embreagem, o carro tem uma resposta melhor na frenagem, tá? Eu acho que o Forza Horizon, ele já te dá... é quase a mesma coisa do Forza Motorsport. Ele já te dá uma fração de vantagem na redução de marcha, tipo um ponta-ataco. Eu percebo que você tem uma resposta melhor na frenagem depois de eu estar andando nessas condições de só manual e depois eu passar para o manual com a embreagem, ficar fazendo... Eu estou revezando isso sempre para me sentir a diferença, para me trazer o feedback aqui para você. A gente tem uma... aqui no Forza Horizon, tá? Não vai achando que é em todos os jogos de corrida. Mas aqui no Forza Horizon eu percebo que o carro, ele tem uma certa fluidez com o câmbio apenas manual. O carro tem uma troca de marcha mais suave. Só que o manual com embreagem, ele tem uma troca de marcha um pouco agressiva. Justamente porque quando a gente acelera e troca a marcha ao mesmo tempo, ele sobe um pouquinho de giro, tá? Isso não afeta o desempenho do carro, porque a gente testou isso na comparação. E se você tem um Forza Motorsport, é só você pegar ele, abrir lá, entrar no modo rivais, faz uma análise dos melhores jogadores do mundo. Eu já faço... eu faço isso sempre. Isso não é... esse último vídeo não é novidade aqui no canal. Eu sempre faço análise de jogadores pra gente ver se eles trocam de marcha, eles tiram o dedo acelerador, não tiram. Eu já fiz essa pergunta para jogadores profissionais. Galera, troca de marcha acelerando ao mesmo tempo, tá? Redução de marcha, aí sim você vai tirar o dedo acelerador, né? A não ser que você quer equilibrar o carro pra entrar na curva. Não tem regras, tá? Não use meus exemplos como se eu fosse o dono da verdade no jogo. Anda do jeito que você acha melhor, que é confortável pra você. Corrida online número 2. Agora a gente vai de Ferrari 488 GTB. Um carro muito bom pra você correr no modo online, tá? Esse carro aqui eu estou utilizando o câmbio apenas manual, tá? É um carro muito moderno, eu acho que não vai ter diferença tanto na aceleração quanto na redução. Principalmente na aceleração, eu testei vários carros, até eu fiquei muito surpreso com o Ford GT40. Quem tem o Forza Motorsport, faz um teste pra você. Forza Motorsport, Project Cars, qualquer jogo de corrida aí que tem uma pegada assim, mais simulação. Apesar que o Forza Horizon é arcade, tá? Forza Horizon não é um jogo de simulação, pelo amor de Deus. O Forza Motorsport, Gran Turismo, Fórmula 1 são simcades. O Forza Horizon é um arcadezão mesmo, tá? Ele tá nessa categoria, tá? Não adianta colocar o Forza Horizon como um jogo de simulação. Ainda mais que o Forza Horizon tem tanta coisa assim que incomoda um pouco, né? Sincronização de carro. Você tem carros que nem a Ferrari, a pista, 488 pista. É muito mais lenta do que esse carro aqui, tá? Então aqui a gente tem uma série de erros, né? É um erro, né? Infelizmente. Mas pra mim é o melhor jogo de corrida que eu já joguei. Eu gostava muito do Forza Horizon 1, tá? Agora o Forza Horizon 1 pra mim tá em segundo lugar. Deixa aí nos comentários qual é o Forza que você mais curtiu. Você que joga. Eu vejo que quem nunca jogou o Forza gosta de outras categorias de jogos, né? De corrida. Agora, quando a pessoa pega o Forza, cara... Eu era fanático por Need for Speed. Doido, doido. Depois que eu comprei o Xbox 360 e joguei um Forza Motorsport 4. Depois veio o Forza Horizon 1. Mano, tipo assim... Se você nunca jogou, você não sabe como é que é, cara. É só pegando. Você muda de ideia na hora. É uma física muito boa. Você tem um feedback muito bom no controle. É outro nível de jogo de corrida pra quem gosta de jogar no controle. Mais uma corrida online pra você. Agora a gente vai de Nissan GT-R 2017. Corrida de rua agora, tá? Tô largando em terceiro lugar. É uma posição boa quando você pega um carro que não tem muita velocidade. Mas como eu estou fazendo lives com os inscritos, então a gente vai revezando os carros. Às vezes a galera pega um carro brabo, outra hora pega um carro de boa pra dar aquela descontraída. Quando é modo online mesmo com a galera assim, os gringos, geralmente eles gostam de apelar. Os gringos só andam com um carro só. E corrida de rua, ninguém corre. É só nós aqui. Sempre, toda vez que quer fazer um teste, procura corrida de rua depois aí. Não tem ninguém, mano. Toda vez que eu vou fazer uma coisa, parece que é só nós aí. Ou então, é que nem eu falo, o modo online do Forza Horizon 4 é o modo online mais confuso de todos. Todo Forza Horizon parece que tá vindo com alguma coisinha assim que, sabe? O jogo é top, mas tem aquele negócio ali que a galera não gosta. O Forza Horizon 4, ele já tá com dois anos. Não adianta você querer mudar alguma coisa aí, meu parça. Que não vai mudar mais nada. Eu tô reclamando desse modo online do Forza Horizon desde os primórdios, tá? Já reclamava de sincronização de computador e Xbox. Desde a época do lançamento, a gente já falava sobre isso aí. Agora que foi popularizar, até os gringos é mais... Chegou um gringo na nossa live uma vez e falou que a gente era amador ainda. Meu filho, os gringos estão pegando a sonagem nossa pra usar. O Dom Jonsong tava usando a tonagem do COD, da classe S2, que o COD é bom na classe S2. Os gringos já me conhecem, os bichão do Discord, tá? A galera dá 1%. Os brasileiros não é amador mais não, meu querido. Acho que os caras já estão incomodados com a gente, hein? Vamos finalizar com essa corrida de rua aqui com a Lamborghini Diablo GTR. Esse carro aqui é da classe S2. Eu tenho a Diablo normal pra você correr na classe S1. A Diablo que eu fiz pra classe S1, ela tava saindo de traseira, não tava legal em corrida de chuva. Eu tinha atualizado a configuração dela, falei num vídeo que eu trouxe esse carro. A galera baixou e tá curtindo. Esse carro aqui eu não gosto de levar ele pra chuva. E a pista tá molhada aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa depois com esse carro. Vou baixar um pouco a barra estabilizadora desse carro. Porque o problema da Diablo da classe S1 era a barra estabilizadora que tava muito alta. Então, eu abaixei ela um pouco e ela ficou de boa. Até um carro legal na chuva. Esse carro aqui eu não fiz esse teste ainda. Eu vou fazer depois. É um carro que você tem que ter na classe S2. É um carro muito bom. É um carro que está no leilão. Outra coisa, eu vejo o pessoal falando. Nunca, eu não acho o Apolo no leilão, não sei o que. Mano, se você entrar lá no leilão e procurar uma vez e não achar e desistir, você não vai conseguir, velho. Quando você vai pegar um carro no leilão, você tem que ficar lá, mano, 40 minutos. 40 minutos, tá? No mínimo. Entrou lá, vai, meia hora. Entra lá, fica meia horinha lá pesquisando os carros que você acha legal. Se pá, eu vou fazer um vídeo aí de leilão, tá? Pra você pesquisar, ver pelo menos os carros importantes pra você pegar e revender. Pra mim, essa é a única forma pra você ganhar dinheiro rápido hoje é no leilão. Tem que ser esperto, tem que ter paciência, tá? Eu vejo que a galera quer os trem muito imediato. Não é assim que funcionam as coisas. Pra você ser top em alguma coisa, você tem que ter paciência e aprender por partes, tá? Se você quer ser pro player de um dia pro outro no Horizon, no outro jogo, só se for trapaceando. Se você quer dinheiro rápido nesse jogo aqui, só se for trapaceando. E não tem jeito mais. Só no lançamento do jogo continha bugs. Espero que tenha gostado do vídeo. Até o próximo.